Oi gente tudo bem com vocês? Bom, no começo desse mês meu irmão foi para os Estados Unidos, mas como ele passou pouco tempo lá porque ele foi para uma viagem a trabalho, ele falou que se eu quisesse que ele trouxesse alguma coisa para mim para eu comprar e mandar entregar meu hotel que ele estava. Então eu aproveitei e fiz algumas compras no site da Private Winehouse, então vou mostrar para vocês o que ele trouxe para mim. A primeira coisa é esse moletomzinho, meio sweaterzinho de fósseis de dinossauros, muito, muito, muito lindo. Eu adorei ele porque é um moletom, mas ele tem os fósseis em dourado e metalizado, então ele é arrumadinho e dá para usar de noite também. Gostei bastante dele e vou usar muito no inverno. Ele custou 19 dólares. Aí esse shortinho de cintura alta, ele parece muito pequeno, mas ele ficou bem certinho no corpo. Ele é de cintura bem alta e curtinho, bem hot pants mesmo, com um zipporzinho atrás. E esse custou 14 dólares. Aí eu gosto muito de fazer sobreposição e aqui no Brasil não costumo achar coisas legais para usar por cima assim e com um preço legal, normalmente as coisas custam tipo cento tanto, então eu aproveitei para comprar duas peças lá que eu gostei bastante para sobreposição. Foi esse, não sei como chama isso, porque, sei lá, ele não tem fecho na frente, então não é nenhum colete, nenhum cardigan, nenhuma camisa, não sei, alguma coisa para por cima das roupas. Que ele é de tipo um rendinho assim, um crochêzinho, meio rosinha. E ele é bem, bem comprido, eu quero usar por cima de vestido ou short, não usa mesmo, mas principalmente por cima de vestido, acho que vai ficar bem legal. E ele custou 19 dólares também. E a outra que eu peguei foi esse aqui, preto, que ele é de estifon, esse tecido transparentezinho que usam em camisa normalmente. E ele tem uma franja nele toda, nas costas e na frente também. E essa franja é trançadinha, pretinha, não sei se vai dar para entender bem. Mas ele fica muito lindo e esboaçante no corpo, gostei muito dele. Foi um pouco mais caro, foi 24 dólares esse. Aí, eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia mais comprar jardineiras e macacões, mas esse estava muito lindo, não teve como não comprar. Ele é uma macacão jeans de calça comprida. Veio com a cabainha da calça dobradinha, já adorei isso. E a parte dentro dele é de estampada, de florzinha. Eu adoro coisas que eu for uma estampada, acho muito fofo. E eu fiquei com medo dele ficar grande, mas ele ficou, tipo, perfeito no corpo. Ficou bem certinho mesmo. Gostei muito. E ele custou... Ahn... Trinta e dois dólares. Ai, trinta e dois dólares. E por último, de roupas, foi essa jaquetinha, jeans com as manguinhas de moletom e o cafezinho de moletom. Faz bastante tempo que eu estava querendo uma desse estilo e eu já tinha visto na Zara e na Renner. Mas a da Zara estava muito cara e a da Renner não era bem como eu queria, então... Quando eu vi essa lá no site, eu aproveitei para pegar essa e custou 34 dólares. Ahn... E a outra coisa, por último da Forever, foram esses anéis de dinossauros muito fofos. São três anéis que eu não tenho dinossauros diferente. Adoro dinossauros. E... Só que eu não tinha visto no site que eles são bem pequenininhos. Então, olha, para usar na falange, assim. Mas eu não gosto muito. Então, minha sorte que eu tenho os dedos fininhos, eu vou usar eles no dedinho mesmo. Sei lá como que eu vou fazer isso, mas... Vou dar um jeito de usar porque eles são muito fofos. Ano passado eu comprei muito sapato, né? Comprei duas botas lindas na Forever. Esse ano eu queria ter comprado também, mas não tinha nenhuma legal. Aí acabei não comprando. E eu queria ter comprado também, saia e vestido. Só que eu olhei na tabela do site, que tem as medidas, e eu achei que ia ficar muito grande em mim. Então, acabei não querendo arriscar e comprei com peças que eu sabia que se ficasse um pouquinho grande, não teria problema. Aí, ele trouxe para mim também, que eu pedi para ele, esse tripé para iPhone. Ele chama GorillaPod. Não sei se assim pronuncia. Mas é um tripé muito legal, que ele é todo flexível, então você pode colocar em qualquer superfície, que ele vai segurar o iPhone em cima. Ele vem com um coisinho para você colocar o iPhone aqui. E eu achei muito legal. Eu tinha visto na internet, tinha gostado muito aí. Ele achou lá e pediu para ele trazer para mim. Se não me engano, custou uns 18 dólares. E também, esse creme que chama 3 Minutes Breakout, da Elsie, que uma amiga minha tinha me recomendado, e eu acabei em procurar em alguns blogs, e vi que muita gente faz desenho sobre ele, e todo mundo falando muito bem. Então, eu pedi para ele trazer para mim. Ele tem um cheirinho de coco delicioso, que você não pode sentir, porque é muito bom. E ele é, assim, uma hidratação rápida de 3 minutos, né? Mas eu estou usando como condicionador, porque eu tosei. Então, eu estou usando ele como condicionador. E eu achei muito bom. Ele deixa o cabelo bem... bem brilhoso e bem sedoso, assim, nas pontas. Estou gostando bastante. E daí, ele aproveitou que, quando ele estava lá na farmácia, ele viu esse daqui também, e comprou para mim. É o óleo de argã da Hollywood Beauty. Eu não conhecia, mas vi algumas resenhas também, todo mundo falando bem. E aí, quando eu passei, eu achei ele a textura um pouco grossa. É bem diferente do óleo de argã, que eu estou acostumada. Mas, eu vou tentar passar de novo, porque o dia que eu passei, eu tinha acabado de sair da piscina, então meu cabelo não fica muito bom quando eu vou para a piscina. Eu vou tentar passar de novo, para ver se eu gosto um pouco mais. Mas ele tem um cheiro de viva muito bom, que fica... Ai, meu Deus, virei um negócio todo, supô. Que tem um cheiro de uva muito bom. Fica impregnado na casa inteira. Aproveita para passar um pouco, porque agora eu não ia ficar virei minha mão. Pode, deixa que eu vou ver milhosa. E é isso. As coisinhas da Forever, eu comprei. E o resto das coisas, meu irmão trouxe de presente para mim. Muito obrigada, rei. Adorei. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like. E até a próxima. Beijo.